Diário de Santa Faustina, parágrafo 1022 Embora exteriormente eu tenha muitos sofrimentos e diversas contrariedades, nem por um momento isso diminui a minha vida interior, nem perturba o meu silêncio interior. Não temo ser abandonada pelas criaturas, porque ainda que todos me abandonem, não estou sozinha, porque o Senhor está comigo, e mesmo que ele se esconda, o amor o encontra. Para o amor não existem portas nem sentinelas, e mesmo o perspicaz querubim, com a sua espada flamejante, não conseguirá deter o amor. Ele atravessará selvas e desertos sufocantes, tempestades, raios e trevas, e conseguirá chegar à fonte de onde saiu, e aí perdurará pelos séculos. Tudo cessará, mas o amor nunca. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.